DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES ENTERTAINMENT A reportagem principal desta noite é a Carta das Nações Unidas tornou-se inválida quando os dois últimos países do mundo abandonaram o seu, agora inútil, papel moedas ou autonomia econômica para se unir em aliança global. Com a aceitação em todo o mundo dos créditos globais e dos implantes de chips biológicos de segurança, a estabilidade financeira está sendo restaurada. Codificação médica, rastreamento por satélite, o chip B está aí por todos os irmãos e irmãs que agora estão sendo perseguidos em todo o mundo. A gente do FBI enfrenta a execução. Hoje foi apenas uma formalidade quando a sentença de Adam Riley foi confirmada no tribunal. A execução acontecerá como previamente agendada. Acabou a necessidade de fronteiras. Estamos vivendo o sonho do homem desde o princípio dos tempos. Somos um único povo. Somos globais. Mãe Celestial, o nosso louvador. Contra as forças supremas. Contra os governantes deste mundo de trevas. Senhor Jesus, seja louvado. O Senhor é meu pastor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Senhor Jesus, seja louvado. Eu faço esta oração. Aleluia, Senhor Jesus, seja louvado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você é aquele agente do FBI? Sou ex-agente. Olha, engraçado, você não tem cara de terrorista nacional. Esse homem parece um terrorista nacional pra você, Rex. Não, senhor. Ele não é nenhum terrorista. Não, senhor. Ele não é nenhum terrorista. Não, Rex. O que temos aqui é uma caricatura da justiça. Se você abre a boca pra falar o que pensa, olha só o que fazem com você. É, senhor. É, mas um dia... Meu momento de morte está em suas mãos. Salva-me dos meus inimigos. Daqueles que me perseguem. Está certo, irmão? Amém. Bom dia, senhores. Como vão? Está calor. O ar-condicionado dessa droga quebrou. Onde estão levando esses homens? Desculpe, mas só digo isso pra quem precisa saber. Passe o scan para que possamos sair daqui. Eu terei que pedir que desçam do carro. Vem cá. Me dá um abraço. Sim, querido. Valeu. Valeu. Rex. Sendo libertado da sombra da morte. Zebra 109, responda. Zebra 109, responda. Eu pensaria que a gente já era. Zebra 109, responda, por favor. Zebra 109, informe sua localização. Vamos lá, pessoal. Você vem com a gente? Estamos no mesmo time, irmão. Queremos a mesma coisa. Não, eu acho que não. Faça como quiser. Mas lembre-se, irmão. Se te golpearem, golpeie de volta com mais força. Olho por olho. É verdade, irmão. Um dia você vai ver. Vamos lá. Amém. Amém. Não, não faça isso. Não faça isso, por favor, não. Bem-vindo ao Supermercado Global, que traz o mundo para você. Senhora, pode me acompanhar? Muito bem, pode passar. Vai. Próximo, venha. É impressão minha ou a Global está marcando presença por aqui? Pare, pare. Achei que onde não tem código de endereçamento postal, nos deixariam em paz. Zebra 147, responda. Tudo bem, pode prosseguir. Zebra 147, Zebra 109 não está respondendo. Vamos. Podíamos voltar. Mas iriam atrás de nós. Entendido. Ei, temos uma unidade que não está respondendo. Temos que ir. Tem certeza que tudo bem esperar? Tenha fé. Vamos, precisamos ir. Tá certo, vamos. Vamos, pode ir. Obrigado. Vamos, vamos. Essa foi por pouco. A oração é uma coisa poderosa, doutor. É sim, Jacob. Nos prenderiam por vários motivos. Estamos sem dispositivos de rastreamento de implante biológico, contrabando de bíblias de alimento, dinheiro, o que quiser. Teríamos acabado como hóspedes num hotel global. Mas temos amigos lá. Acho que não foi isso que o bom senhor planejou pra nós hoje. Acho que não, doutor. Acho que não. Perdemos os suspeitos de vista. Adam, onde você está? O George está atrás deles e eu também. Charles, onde está o nosso reforço? Dá a volta. Pegue ele lá. Deixa comigo. Vamos lá. Charles, estamos indo para as nocas. Entendido. Quietinho aí, cara. Quietinho. Onde está o outro? O outro fugiu. Mas esse não foi rápido o suficiente, não é mesmo? Foi uma loucura fazer isso. Mas ninguém vive para sempre. Você tem razão. Não é, cara? Larga a arma. Você não vai fazer isso. Não, não faz isso. Larga a arma. Adam. Eu fui baleado. Não tem mais música boa. É nenhuma música gospel. Não tem mais música boa. É nenhuma música gospel. Maravilha. O Pauro é do proviso. O Pauro é o pé. Isso me faz doente. Aitamente é o pézinho. Não tem mais música. Nés mais música da língua do Jesus. Você também não foi nada mal, doutor. Nada mal. A máscara, Carmen. Fica calmo, amigo. Tenha calma. Estamos fazendo tudo para salvar você. Você vai ficar bem, tá legal? Calma. Tudo bem? Olha, estamos perdendo ele. Ele está morrendo. Calma. Calma. Olha, Charles. Você parece o próprio diabo. É. É bom te ver também. O que você quer? Não é o que eu quero. É o que o seu governo quer. Ah, é? É. É. Meu governo. Pode ir embora. Charles, você não entende. Eu fui designado para levar você de volta ao quartel-general, meu amigo. Você foi reativado. A resposta é não. Agora me deixe em paz. Bom, é uma pena. Uma moça tão adorável. E na prisão? Por nada menos do que incitação ou motim. O que fizeram com ela? Olha, eu só quero o seguinte. Que você se infiltre num bando de terroristas. Extremistas, religiosos. Diríamos, liderados por um velho conhecido seu. Acho que você conhece esse homem. Jacob Krause. Ah, e a propósito, enquanto você estiver por lá... Quero que você traga outro velho amigo seu. Adam Riley. O Adam. O Adam está no corredor da morte. Ele tem uma... Ele fugiu, enquanto era transportado para ser executado. Matando dois soldados do exército global. Escolheu o cara errado. Charles. Você foi criado na igreja. Sabe como falar a língua dessa gente. Sabe como conversar com eles. Você é uma boa pessoa, Charles. As pessoas confiam em você. O Adam confia em você. Você pode se infiltrar. Que garantia eu tenho que vocês não vão matá-la? Nenhuma. Para! O que vocês estão fazendo? O chip biológico já foi extraído, senhor. Charles. O que? Você acabou de se tornar um homem procurado. Irmão. Oi. Como o George está? Ele morreu na ambulância, mas foi ressuscitado. Olha... Eu tenho algumas camisas no carro, se quiser se trocar. Valeu. Tudo bem. Adam, me diz que ele vai ficar bem. Por favor, me diz. Catherine. Ele está bem. Ele está bem. Ele é forte. Ele está bem. Catherine Harris? Sim. Seu marido está procurando a senhora. Vai lá. Vai ficar tudo bem. Charles. O que aconteceu? Eu estou bem. O sangue não é meu. Ok. Vamos lavar isso aqui. Vem comigo. Oi. Oi. É tão bom te ver. Você está bem? Estou. Estou sim. Com certeza? Sim. Estou bem. Obrigado, Deus. O Senhor me trouxe aqui. Preciso de ajuda, Senhor. Preciso de ajuda. Socorro. Água. 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 Desce o seu café. Água. Água. Eu estou sem a feira. Ok. Obrigado, meu Deus. Tudo bem. Acho que isso não serve. Só espero que você seja do meu tamanho. Eu morri, Adam. Morri e voltei. Sabe de uma coisa? Não foi como aquelas histórias que a gente sempre ouve. Não havia nenhuma luz brilhante, nada de anjos, de paz. Isso me fez pensar sobre Deus. Oh, você vai ficar bem, tá legal? Vai voltar logo, logo ao trabalho. Eu comecei a ler este livro. Puxa. Eu tinha um desses na prateleira durante anos e nunca toquei nele. Eu vou te contar. Tem umas coisas muito loucas aqui. Tipo o quê? Escuta. Aqui diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. E será o seu nome Emmanuel. Deus esteja convosco. Isso é do Velho Testamento. E o que isso quer dizer? Bom, depois tem o Novo Testamento sobre a vida de Jesus. E eu descobri... que essa primeira parte foi escrita há séculos. Séculos antes do nascimento de Jesus. Tá, e daí? E daí? Jesus cumpriu a profecia. De séculos anteriores. Exatamente, cara. Exatamente. Como eu disse, irmão. Tem umas coisas muito loucas aqui. Muito bem. Parado aí. Levante-se, vire. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Eu estava... A minha van quebrou e eu estava a pé. E precisava de água. Essa é a casa da minha tia. E isso é invasão, moço. Tá bom. Desculpa. Largue a sua Bíblia e ninguém se machuca. Tudo bem. Tchau. E aí Irmão! Irmão! Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você tem as suas ordens e está com o transponder. Quando e se encontrar o alvo, ligue o transponder imediatamente. Nós chegaremos lá em cinco minutos. Você entendeu? Perfeitamente. Cartão de crédito do governo e algum dinheiro para usar como isca. Não o desperdice. Aqui está o mapa da área. Quando vão soltar a minha mulher? Ninguém garantiu nada. Há muitos grupos de extremistas religiosos nesta área. Encontre um e infiltre-se. Ah, e você... Está listado como fugitivo. Ninguém no exército global, exceto minha unidade, sabe quem você é. E o que está fazendo? Será que eu fui bem claro? Bem claro. Não queremos que você cometa erros. Como se eu tivesse opção. Mas o que será que foi aquilo, capitão? Quer que eu dê uma olhada? Isso é uma coisa muito interessante, senhores. Pode ter a ver com o senhor FBI, Rex. Deve ser um fanático pela Bíblia. Ou um espião do exército global. Talvez, garoto, talvez. Quer que eu vá atrás dele? É, mas não chega muito perto. Eu não quero chamar atenção. Por que o exército global não ataca essa área? Estão esperando alguma coisa, Rex. Talvez o senhor FBI possa sair da toca. Ou talvez eles o tenham enviado. Entende? Talvez para desorganizar os fanáticos pela Bíblia, para deixá-los irritados e um brigando contra o outro. Mas por que brigar? Ele sempre tem o suficiente. É, e os nossos suprimentos estão acabando. Vamos pedir ajuda para eles e ver se eles... Olha, eu não vou pedir absolutamente nada para ninguém. E com certeza eu não vou violar o meu corpo inserindo um chip do governo. Eu vou arranjar provisões. Está me ouvindo, garoto? Sim, senhor. Eu vou arranjar provisões. Sim, senhor. Olha, a gente tem estudo da Bíblia. Todas as partes das filhas, sabe? Tentamos manter as coisas normais. Depois do arrebatamento, tudo mudou. Sabe, minha tia sabia de tudo isso. E ela lia a Bíblia diariamente. Ela me contou tudo. Eu devia ter ouvido. Ei, 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 pessoal. Ei, pessoal, venham aqui. Eu quero lhes apresentar alguém. Venham aqui, venham. Vem, Adam. Oi, pessoal. Esse aqui é o Adam. Ele é o irmão do senhor e vai ficar conosco alguns dias. Prazer em te conhecer. Eu sou o Adam. Seja o senhor em conhecer. Gente, vamos fazer a lista de tempo em casa. Adam, o que tivermos é seu. Oi, tudo bem? E sempre tem o suficiente. Deus te abençoe. Oi, Adam. Estamos felizes por ter você conosco. Carissa? Olha, eu já volto. Ei, venho. O que você está fazendo aqui? Ai, é tão bom te ver. É bom te ver também. Adam, meu marido, Richard. Acho que já conhece minha esposa. É muito prazer. É bom conhecer outro irmão no senhor. Eu vou a pé até o segundo cacho. Eles pediram suprimentos. Volto antes do anoitecer. Tá bom? Adam, Richard. O que é que você está fazendo aqui? Não acredito no que eu vi sobre você. Tá tudo bem? Tá, tá. Foram alguns anos. Bem difíceis, mas... É muito bom te ver. Ei, Adam. Vem cá, eu quero te apresentar para algumas pessoas. Espera só um pouquinho, tá? Me dá um minuto. É que eu não vejo a cariça. Tem muito tempo. Eu tenho que ajudar com a comida. Conversamos na hora do senhor. Vamos, tem gente muito boa vivendo aqui. Sim. Eles vão adorar você. Aham. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu só quero pagar e ir embora. Solta o meu braço, por favor. Eu devia entregar você para as autoridades. Receberia uma grande recompensa. Pegue ele. Eu já estava de saída. O que você está fazendo? Você está brincando? Ele está limpo. Cuidado, nunca é demais hoje em dia. Você poderia se meter em muita encrenca mostrando esse dinheiro por aí. Ainda bem que chegou até a gente, senhor Baker. É. Achei que vocês acreditassem. Astutos como serpentes e inocentes como cordeiros. Como cordeiros. Vamos te levar para um lugar seguro e depois te entregar para o caminho. Só estou esperando carregar o seu arquivo. A internet é muito lenta aqui. Onde conseguiu isso? É do exército global. Deus provê. Parece que o senhor Baker aqui é um extremista religioso. Kaleb, leve o senhor Baker para o Nick. E tome cuidado lá. Bem-vindo, irmão. Só mais uma coisa. Kaleb, pegue o obstrutor de scan lá. Tudo bem. Obstrutor de scan, o que é isso? Parece perigoso. Não é bom para coisas eletrônicas. Mataveros. Como ele faz isso? Vamos pegá-lo, coronel? Não. Vou esperar. Esperar o momento apropriado. Tanto que não machuque. Para pegar o peixe grande. Você não vai sentir nada. O que foi isso? Parece um pulso. O que foi isso? Perdemos contato. Um pulso desativador. Perdemos contato, coronel. Não acredito. Créditos globais, chips de rastreamento. É tudo para nos controlar, irmãos. Esse lugar aqui está parecendo a Babilônia. Um lugar do mal e um lugar de demônios. Tem razão. Não sei o que aconteceu com eles. Agora nos matam. O Exército Global não queimou a casa do seu irmão? Porque ele não quis implantar o chip biológico? É, queimaram. Mas ele era fraco e tinha que morrer. É verdade. E se fizéssemos o Exército Global pegar alguns deles? Depois iríamos lá pegar o que tem escondido. Não é perigoso? Howard, qual é o problema? Você está com medo? Calma, irmãos. Calma, muita calma agora. Rex, seu coração está onde o seu tesouro está. E você, Howard, não se preocupe. Nós vamos pegar os suprimentos daqueles fanáticos por Bíblia. Deus ajuda quem se ajuda. É ou não é, Capitão? Com certeza. Os que se ajudam a si próprios. É como se não pudesse ser visto. Estou dizendo, é a mão de Deus naquele homem. Ele é como Paulo. As portas da prisão abrem e ele simplesmente sai andando. Eu não acho que ele goste de ser chamado de Rodine. Ele dá toda a glória de Deus. De quem é que vocês estão falando? De um amigo, um apóstolo de Deus. Mesmo sendo improvável, continua escapando das mãos dos nossos inimigos. Ei, talvez o nosso amigo Adam aqui seja assim também. Ah, eles chegaram. Quem? Rodine e seu adorável assistente. Toma, segura isso. Vem, eu quero te apresentar. Rodine é incrível. Você vai adorar ele. Adam? Esse é Jacob. É o Jacob. Adam? Mas... Se alguém me dissesse que eu voltaria a te ver entre os vivos, eu o chamaria de louco. E eu que tinha o dom da profecia. O que você está fazendo aqui? Alimentando as ovelhas do Senhor. Acabou. Esta é toda a comida. O resto eu troquei por gasolina. É perigoso. O que a gente faz agora? Fala, capitão. Estou pensando, garoto. Quando estiverem na estrada de novo, iremos pegá-los. Dizem que o Senhor ajuda aqueles que se ajudam. Sim, Senhor. Um momento, Senhor. É do quartel-general. Sim, Senhor. As coisas estão indo bem, Senhor. Estamos fazendo progressos. Obrigado, Senhor. Não vai se decepcionar, Senhor. Parece um problema técnico. Resolva isso. Sim. Perdemos contato com o satélite, Senhor. Labaredas Solares. Então, Nick, me conta de novo. Richard. Oi. Oi. Eu preciso que você vá com o doutor para o cacho 6. Tenho cartas do cacho 3 para entregar a eles. Está certo. Tudo bem? E qual é a desvantagem de termos o Adan aqui? Ah, não muita. Todos nós estamos fazendo hora extra por aqui. Obrigado. De nada. Obrigada. Obrigada mesmo. Oi. Obrigada. 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 E tem Yakis. É... Obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo esta noite para o encontro. Eu não sei quando nem onde será o próximo, mas eu avisarei a todos. Eu sei que somos em poucos, mas mantenham a fé e permaneçam em Cristo. Amém. Deus te abençoe. O Nosso Senhor é benevolente, não é? É. Eu acho que Ele é, sim. Laura. Laura. Foi bom estar com você esta noite. Foi um ótimo culto, irmã. Eu sinto que o Espírito dele se move tanto quando o adoramos. Não acha? Acho. Eu acho, sim. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Obrigado. Você é médico? Não, não. Doutor em divindade. Sou teólogo. Conheci um outro homem como você. Ele mudou a minha vida. É ótimo ter você aqui. Como você sobreviveu à prisão? Foi duro. É difícil encontrar esperança na prisão. Mas ela está lá. Sabe, quando ajudei Jacob a fugir do exército global há dois anos? Não esperava terminar no corredor da morte. Eu nunca agradeci o que você fez por mim. Como você se sacrificou pelo meu bem-estar. Me pareceu coisa certa a fazer na época. Bom, e agora? O governo vai me classificar como assassino. Isso quer dizer que todas as pessoas com quem mantém o contato estão em perigo. Você deve dormir. Vamos conversar pela manhã. Abrigue-se em Cristo esta noite, irmão. É bom voltar a ver você, Jacob. Eu digo o mesmo. Boa noite. Boa noite. Adam, eu vou com você. O Richard e eu vamos buscar coisas pela manhã. Senhores, foi um grande prazer. Boa noite, doutor. Boa noite. Adam, fale um pouco mais sobre esse homem que mudou a sua vida. Obrigado por encontrar esse que estava perdido. Eu não acho que tenha sido eu. Qual será o plano de Deus com tudo isso? Espere o inesperado. Como? Ah, nada. Tudo bem. Boa noite, então. Boa noite. 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 Boa noite, Carissa. Fico feliz por te ver. Pois é. Eu também. Então, onde está seu marido? Ele faz estudo bíblico quase todas as noites. nos mantém com sanidade mental. Me conta. Conta o que está acontecendo com você. Bom, sou um fugitivo condenado, procurado por crimes de ódio e agora assassinato. É, foi um bom ano. Bem-humorado. Isso é bom. Eu nunca pensei que minha vida fosse acabar assim. Eu não esperava que você tivesse se casado. Aconteceu no ano passado. Aconteceu no ano passado. Com todos os desaparecimentos, arrebatamento, eu me demiti do FBI. Não posso te culpar por isso. O Richard e eu nos conhecemos num grupo estudando o caminho. Ele é muito bom. Você estava na prisão. Carissa, eu... É... Daqui para onde você vai? Eu não sei. Estou muito curioso para saber por que o exército global não está por aqui atrás de mim. Lembre-se que o senhor está no controle. Tudo o que acontece, ele pode transformar para a sua glória. É. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Eu só queria que... O quê? Acho que nem tudo no mundo precisa de explicação. Você dizendo isso? Por quê? Logo você. Senhorita formada em ciências. Fiquei muito mais tranquila depois de seguir o caminho de Cristo. Por que todo mundo chama isso de o caminho? Era como os romanos chamavam. Você conhece o sinal? É, o peixe. Na prisão usávamos esse sinal e trocávamos páginas da Bíblia. Foi assim que o Nick me pegou. Foi assim que o Nick me pegou. Com a mão na massa. Acha que eu devia me arrepender por roubar? Não. O senhor perdoaria, considerando as circunstâncias. Carissa, eu vou embora daqui a alguns dias. Carissa, o Richard está querendo saber para onde você teria fugido. Venha se despedir antes de ir. Em boa hora. Considerando que ela é casada com um grande amigo meu... Eu acho que sim. Às vezes não entendo Deus. Só às vezes, é? Às vezes eu me pergunto se ele existe mesmo. Você? Dúvida. Faz parte da fé. Parece que o senhor fez isso de tal forma... Que não se pode ter uma coisa sem a outra. Na prisão, as coisas estavam claras. Eu sabia para onde ia e sabia o que ia acontecer comigo. Eu li as páginas da Bíblia que entravam escondidas para mim. Graças a você. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Eu só não pensei que estaria aqui. O senhor me disse... Espere o inesperado. Foi enigmático. E depois... Você apareceu. Ele quer que contemos com ele para tudo. É difícil, né? Ele nunca disse que seríamos ricos. Só que seríamos ricos nele. Nunca disse que nos pouparia de provações. Ele disse que o mundo nos odiaria e nos mataria. Ele só nos prometeu uma paz inimaginável. E alegria na nossa dor. Faz a gente querer sair correndo para se tornar crente, não é? É. Senhor Jesus. O senhor conhece a nossa dor. Esteja conosco. Fortaleça a nossa fé. Cure nossos corações. E mostre nos seus caminhos. Abrigue-nos no Senhor. Amém. Rex. Rex, acorda. O que foi? Fica calmo. Calma. Eu tenho um trabalho para você. Agora? É isso aí. Agora mesmo. Vai mandar uma mensagem para o Exército Global. E como eu faço isso sem ser pego? Olha, você não tem treinamento técnico, garoto? Sim, senhor. Mas o Exército Global... Escuta uma coisa. Presta atenção, Rex. Eu quero que entregue este bilhete para eles. Tá bom? Vamos dizer a eles que nós vamos entregar um extremista religioso. E em troca eles deixam os suprimentos dos fanáticos para a gente. Lembre-se, Rex. Na River Washington a 300. Sim, senhor. Rex. Procura ficar calmo, tá bom? Tá. Daremos o que quere. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, ele está chegando. É aquele ali? Sim, ele mesmo. Oi, irmão. Como é que vai? Seu Charles. Oi, sou o Nick. Prazer em conhecer. Prazer é meu. Ele tem cachos aqui perto. Mas na verdade eu tenho que passar em um rancho antes, mas... Espera aí. Eu não entendo. Por que cachos? Você sabe, como uvas. Sabe, ele é o vinho e nós somos as... Ah, entendi. Tá bom. Caleb, muito obrigado, tá? Tá, que é isso. Sabe, o deserto é um lugar pequeno pra mim. Então abrigue-se em Cristo. Tá, valeu. A gente se vê. Parece que estão completamente carregados. E o restante do grupo do Jacob será arrastado como ovelhas para o matador. Sim, senhor. Amém. Vamos pegá-los na estrada da curva do deserto. Nós faremos isso. Aí vem eles. Vamos. Nós temos um problema, doutor. Coloque o cinto. Estão vindo com tudo. Deus esteja conosco. Vamos lá. Estão atrás de nós. Vai, dá a volta. Dá a volta. Vai. Estou ultrapassando. Eu sei, eu sei, eu sei. Aqui, aqui, aqui. Vai, garoto. Vai, vai. Não deixa encostar. Eu sei, eu tô tentando. Tô tentando. Deixa eles aqui. Deixa eles aqui. Deixa eles aqui. E anda, saiam daqui, saiam daqui. Isso foi fácil demais. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é aquilo? Eu não sei, mas não parece bom. É a velha caminhonete do doutor. Deixa eu ver. Exército global, não é nada bom. Precisamos fazer alguma coisa. Olha, se o exército global achar que eles não têm serventia, vão liberá-los. Caso contrário, não podemos fazer nada. E aí, se o exército global acham? Doutor Marcos Brewer, você tem o 10 de paus. É mesmo? Eu esperava uma carta com figura. Parece que você e seu amiguinho estavam ocupados. Rastreamos seus movimentos. Estão ficando sem lugar para se esconder. O senhor nos protege. É mesmo? Seu Deus está morto. Tem uma pessoa do exército global entre vocês que poderia provar isso. Deus há poder a quem ele escolhe. É bom saber. Então posso deter você, legalmente, com permissão do seu Deus morto. Por que não nos deixam em paz? Não incomodamos ninguém. Vocês podem ter contrabando, podem ter armas. Podem estar escondendo fugitivos da lei? Da lei dos homens ou da lei de Deus? Você não deveria dar a outra face? Não se zomba de Deus. Parece que você está com problemas. Você parece estar descontrolado, não é, Coronel Fredericks? Eu vou esmagar você, você e seus cachinhos. Vamos encontrar todos vocês. Vamos, me dê a localização, doutor. Para os montes, eu levanto os olhos. De onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor, criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalhem. Jacob Klaus, eu vou encontrá-lo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu também vou encontrá-lo. Todos eles serão levados à justiça pelos seus crimes contra a aliança global. Ele restaura as forças... Fale com isso! Pelos caminhos retos, ele me leva, por amor do seu nome. Mesmo que eu ante o vale da sombra da morte. Então, morrada, deveria. Atirou nele. Eles simplesmente atiraram nele. Por quê? Atiraram nele, por quê? Escuta, escuta, escuta. Escuta, galera. Olha, não podemos lutar contra eles. Não podemos lutar contra eles. Não podemos... Deixa assim, está me ouvindo? Deixa assim. Coronel, o que vamos fazer com eles? Deixe que apodreçam. Está bom. Nós precisamos de ajuda aqui, pessoal. Vamos, vamos. O Vinci pode olhar. Peguem ele. Peguem ele. Cuidado, muito cuidado. Peguem ele. Vou pegar, pode deixar. Adam, 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 Adam. Eu devia ter adivinhado. Sempre que há tragédia, o governo não está muito longe, não é? Não, não, não é o que você está pensando. Então me explica. O Nick estava me trazendo para cá. E você, por acaso, se deparou com problemas. Que conveniente, não é? Não, Adam. Olha aqui. Talvez. Parem, já chega. Tivemos violência suficiente hoje. Deixou ele entrar no seu acampamento, não deixou? Então cuida dele. Por quê? Bem-vindo de volta. Eu já volto, querido. Tá bom. Eu não sei qual é a gravidade. Ele perdeu muito sangue. Oi, amigão. Oi. Não parece tão mal. Eu estou com sede. Eu estou com sede. Obrigado. Richard. O que aconteceu lá? Fomos seguidos pela milícia e demos de cara com o bloqueio da patrulha do exército global. Eles atiraram sem avisar, sem nada. Talvez estejam mudando de tática. O comandante disse que podemos ter um espião entre nós. Tenho certeza? Tenho. Mas ele não disse quem. Oi, você está bem? Estou. Carissa, eu só queria dizer que eu sinto muito. Obrigada. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Devo rezar? Senhor Jesus, nós lhe pedimos o milagre da cura. Não apenas do corpo, mas da mente e do espírito. Ensina-nos a sermos como o Senhor, para perdoar e ser perdoado. Por favor, por favor, cuide dela. Por favor. Não, Richard, vamos. Não, 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 Richard. Richard. Não, 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 não. Richard. Acorda, Richard. Richard. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está muito quente hoje. Falar do tempo Mais que o original O que você quer que eu diga? Eu sei lá Depois do dia que estamos tendo Talvez Um desculpe Fosse um bom começo Desculpe Você me traiu Eu traí você? É Sei eu Você sabia onde eu estava Ah, então a questão é essa Por que eu não fui te visitar? Nós éramos agentes do FBI Você deixou um prisioneiro fugir Você e aquela sua atitude ridícula Desorganizaram toda a minha vida Eu libertei um homem que fez mais bem a este mundo Do que você e eu juntos E eu fui para a prisão Eles me condecoraram Isso me deixou enojado Então eu pedi demissão Como você me encontrou? Você não acreditaria se eu contasse Eu vou tentar É complicado É difícil confiar em alguém que eu sei que é do exército global É o que você acha? Que eu sou um espião? Prova que não é Não posso Vai ter que confiar em mim Eu confiei em você uma vez Mas meu estoque de confiança anda baixo Então eu sinto muito O sol já vai se pôr Eu tenho algumas horas Não deixe que ele se ponha com sua raiva Você deve perdoar Eu perdoei Um monte de vezes O abençoe Como é que é? Se realmente o perdoou O abençoe E por que você acha que eu iria abençoar? Adam Você não perdoa com a cabeça Perdoa com o coração Com o espírito Como Jesus perdoou os homens que o crucificaram Isso é fácil pra você Exatamente onde entra a parte fácil? Não me lembro do perdão já ter sido fácil O Charles pode ter levado o exército global até o doutor e o Richard Ou talvez não Você não sabe o que aconteceu lá Não julgue a menos que queira ser julgado da mesma forma Não me venha falar das escrituras Aquelas pessoas Seus amigos Foram assassinados Olho por olho Isso faz parte das escrituras também Cita coisas fora do contexto Como pode perdoar isso? Pela fé A nossa luta não é contra carne e sangue É contra as forças e as forças supremas desse mundo de trevas Não posso lutar contra isso sozinho O espírito de Deus em mim tem que fazer isso Me colocaram Pra apodrecer numa cela Durante dois anos Eu fui espancado e torturado Eles tentaram me fazer negar o Deus que eu tinha aceitado horas antes de me colocarem lá E agora ele me traz diretamente pra cá E pra quê? Para ensinar você Ficar na prisão deveria ter te ensinado que o mal tem personalidade O nome é Satanás, o grande acusador E o combatemos com armas espirituais, com oração, com a palavra de Deus Isso não se vê, mas é muito real, Adam Eu não vi nenhuma força suprema na prisão, não Só carne e sangue, Jacob Eu sei o que é o bem e o que é o mal E aqueles homens que massacraram, mataram seus amigos são do mal Não se comporte assim Não se comporte assim comigo Está me dizendo que Jesus é mentiroso? Está me dizendo que Jesus é sádico? Está me dizendo que Jesus está brincando? Está dizendo que Jesus fez a mesma coisa que Adão fez no paraíso? Eu devo julgar o que é bom ou mal e não você Tá, fica calmo Eu tenho o direito de ter emoções, eu posso tê-las Não me deixe, fique comigo Senhor Jesus Eu tenho o direito de estar zangado e odiar os homens que mataram meus melhores amigos Eu quero que eles paguem pelo que fizeram Quero que sofram, quero que morram, eu quero que eles morram Mate-os todos, Jesus Mas eu escolho Por fé Desistir do meu direito De vingança E entregá-los para o Senhor Jesus Cristo Para que Ele os julgue É a sua vontade Não a minha Jesus Perdoe-me Me ajude a perdoar Você está bem? Talvez tenha que fazer isso de novo amanhã Estamos trabalhando na área de vigilância, Senhor O upgrade do sistema de rastreamento por satélite evita qualquer interferência de labaredas solares E a triangulação do chip B e rastreamento por calor? Só pelo chip de codificação biológica, Senhor Os helicópteros, detectores e calores são em terra devido ao tempo Quando estaremos reabilitados? O sistema deverá estar em funcionamento dentro de 48 horas, Senhor É uma pena não podemos ver quem são eles Ah, mas nós veremos muito em breve, Sargento, muito em breve Continue acompanhando E me informe sobre qualquer alteração Sim, Senhor Sabendo que tanto o doutor quanto o Richard estão no lugar onde ansiavam estar Na sua presença, Pai Entregamos estes humildes servos aos seus cuidados Sabemos que o Senhor disse a eles quando chegaram Muito bem Bons e fiéis servos Amém Amém Eu sei que não é hora nem lugar Mas é nossa situação real Com estas sepulturas O lugar será marcado Precisamos sair daqui por segurança Nick, reúna os homens Naomi, você e a Carissa Dispersem o acampamento Devem ir por rotas diferentes Vamos nos encontrar no velho rancho Calloway Tem um celeiro lá que nos manterá em segurança Eu vou brigar, senhor Charles Preciso de um parceiro Alguém que possa ser um bom aluno Alguém de coração aberto Esse convite é pra você Eu nem sei o que dizer Prometa que vai orar sobre isso Vou orar Bom, com licença Vou arrumar as coisas Foi um momento surreal É É, foi sim As ovelhas estão mudando de pasto Alguma desgarrada? Negativo Foram para o norte Pasto em Calloway Vamos lá A carga, irmãos A carga Estão indo para o norte Rush Calloway, senhor Nós os tiramos da toca Continue monitorando E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Os últimos dias me fizeram pensar sobre muitas coisas. Quem eu sou, o que eu quero. Estou pedindo seu perdão, Charles. Está perdoado. Ótimo. Ótimo. Sabiado, nunca foi minha intenção entregar você. Foram as circunstâncias, eu... Eu te perdoe, Charles. E falo certo dessa vez. Eu quero o que você tem. Eu tinha um bom emprego. Coisas materiais, viajava pelo mundo, mas... não tinha tranquilidade. Eu quero o que essas pessoas têm. Uma vez eu mesmo disse isso. Eu vivi minha vida da forma como eu achava certo. Mas eu estou cansado. Minha mulher está na prisão global. E... O quê? Onde é que ela está? Na prisão do exército global. E não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu tenho que conviver com isso. Cadê? O que você está fazendo? Onde está? Adam, o que você está fazendo? O que é isso? Você ia entregar o grupo inteiro ou apenas a mim? O que é isso? O que é isso? Você me desculpa, não é? Você mesmo é muito cara de pau. Eles te chantagearam ou você se voluntariou para esse trabalho? Eu não sei nada sobre isso. Você não faz ideia do que está falando. Some daqui. Ou eu mesmo mato você. Cadê o Jacob? Está no celeiro. O que foi? Jacob. Você está confiando no Charles, mas ele não merece a sua confiança. O que é isso? É um microfone. Um dispositivo de rastreamento. É muito mais sofisticado. Eu podia ter contactado o exército global a qualquer hora com isso. Meu marido morreu por sua causa. Eu não sabia. Melhor você ir embora. Eu não sabia. Eu não sabia. Como é que é? Você vai deixar ele ir embora assim? O que quer que eu faça? Que eu mate? Agora com isso aqui muda tudo, Jacob. Eu sou o mensageiro dele. Não terei medo. Eu sou o mensageiro dele. Não terei medo. Deus sempre ajuda... quem se ajuda. Amém. 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 Como ovelhas para o matador, Senhor. Vai, vai, vai... Tenente Robert Jackson. Aí está o Senhor. A vingança é minha! Tiros de metralhadora. Vamos embora. Pode haver feridos lá. Se for o exército global, estão mortos. Carissa, leve as mulheres para o outro lado da colina. Encontramos vocês lá. Não faça nada que se arrependa depois. O Senhor esteja com você. Adam, por favor, não vá. Tenho guia. O Senhor está morto. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Dois de uma noite. A milícia foi apenas um bônus. O que que é que a gente faça com os corpos, coronel? Pode queimá-los. O celeiro também. Os extremistas ainda estão por perto. Estão a pé. E... Não devem estar longe. Encontre-os. Sim, senhor. E, sargento? Senhor. Não se esqueça. O Riley matou dois dos seus homens. Sim, senhor. Preparem-se. Vamos. Vocês dois vão pelo flanco esquerdo e vocês pelo direito. Vamos. Vamos. Ele está na sua direção. Carissa? Eu já vou. Agente Riley? Não, não. Esse. Agente Riley. Solicitaram que eu me demitisse. Você não soube? Por que você está aqui? Quer ser capturado? Quer ser executado como merece? Eu estou aqui para parar você. E como pretende fazer isso? Orando para que eu morra? Bom. Como consegue conviver consigo mesmo? É fácil. Eu gosto do que faço. Acordo de manhã. E vou trabalhar. Fazendo o bem para o mundo. Vai, levanta. Seu Deus é um mito. Sua fé é uma piada. E você? Você não é nada. Você é uma barata. E eu... E eu... Sou o Exterminador. E vocês? Eu reúno vocês e esmago com os meus pés. Que tipo de Deus permite que seu povo morra desse jeito, hã? É engraçado isso de baratas. Elas existem por aqui desde que Deus criou o mundo. E não importa o que se faça, não conseguimos nos livrar delas. Você esmaga uma e de repente... Tem mais todas. Você é menos que uma barata. Eu vou eliminar da face da terra você e cada um da sua espécie. Que tipo de coisa morreu por mim para a espécie? Estou nesse caminho! 페 are imprintada para ver. Ver inscrito em breve. Você está Watson está fazendo事... 演 partido dela queijar e c primary jogar. Foi assim, apósito de araraça, pe��ou, a mushroomhus de ferramentas ferramentasitions, 정도ci educationalas, A carne e sangue. O espírito. Qual é o problema, gente, Riley? Está desistindo? Eu estava apenas começando. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas contra os poderes e as forças desse mundo de trevas. É uma pena te matar tão cedo. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Levanta! Seu Senhor é a minha força. Eu mandei. Levanta! A minha salvação. A quem devo ter? Levanta! Isso. Se alguém bater na sua face... Cala a boca! Então ofereça ao outro lado. Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira... Me odeie! ...que entregou o seu único filho. Eu quero que você me odeie! Para que tudo aqui... Que nele acreditasse. Matarei todos. Não morresse. Matarei todos que são importantes para você. Eu vou destruí-los. Há coisas piores do que morrer. Então prepare-se para morrer. Barata e inútil. A gente bem quer. Que ótimo ter se juntado a nós. Diga adeus ao seu velho amigo. Eu acho que não. Esqueceu que eu tenho a sua mulher presa? Você nunca iria libertá-la. Ela segue o caminho, a verdade e a vida. E falando nisso, eu também. Charles, se acredita em Jesus, não vai atirar. O que está fazendo aqui? Fiquei preocupado. Charles, os que vivem pela espada morrem pela espada. Tirar a vida desse homem não vai resolver nada. Pode ser que não. Mas vai me fazer sentir melhor. Não vai, não. Tirania, mal, morte. Eles devem ser destruídos. Charles. Eles mataram seus amigos. E estão com a minha mulher. A vingança é do Senhor. Charles, os pecados dele são somente entre ele e Deus. Amai seus inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Charles. Pode ser a coisa mais difícil que terá que fazer. Mas tem que se livrar desse ódio. Abaixar-me. Abaixar-me. Cuidado! Não! Vocês são todos idiotas. Onde está o seu deus agora? Olho por olho, irmão. Vamos dar uma olhada nesse ombro. Está doendo muito, né? Bom, há muito tempo para reuniões familiares depois. Precisamos sair daqui. É bom ver você. Está com cheiro de chuva. Sempre falando do tempo, né? Uma chuva até que iria bem. É, chuva durante uns quarenta dias. É, mas aí teríamos que construir uma arca, né? Ainda, você está aqui. Obrigado. 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 Obrigado.